Boa tarde, gente. Pode sair nisso com vocês. Boa tarde, amor. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Não tá triste, gente. Fazendo um pequeno vídeo aqui pra vocês que a gente tá levando o Lucas ali no hospital. O Lucas não passou nada bem durante a noite. Deu muita febre. Mas ele couvido e a garganta preta doendo. A gente vai tá indo levar ele lá no hospital. E ele tá batendo queixo de febre. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? O nosso pequeno percurso aqui até o hospital e ver o que o médico vai dizer, tá bom? E aí Tchau, tchau. 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 Estamos indo pra casa Passamos lá Pra pegar o Adram Tomamos um café com a minha irmã E vamos embora da casa Chega lá em casa Eu mostro pra vocês E falo o que o médico disse, tá bom? Vamos vim Bom gente, voltei Cheguei em casa Tá aqui a medicação Tá com a garganta e o ouvido infeccionado Aí aqui tá a medicação Antibiótico, remédio pra febre Remédio pra dor A gente vai medicar agora Ver se esse serzinho aqui não Passa mal Tá com uma besteira aqui Melhorou a dor, Lu? Pois é, foi esse meu dia Hoje corrido com o menino pro médico Dizem que eu saí que tava de dia Cheguei agora de noite Tá de noite Meu médico disse que tá com o ouvido E com a garganta Inflamá-lo Entrar com o antibiótico E orar, né gente? Pra ver se esse serzinho Bençoado Melhora Bebezinho da mamãe Pois é Vou ficando com o vídeo por aqui, tá bom? Foi um pequeno vídeo Da minha correria com o Lucas pro hospital Que tava chorando com dor de ouvido E garganta Febre muito alta A gente teve que correr com ele pro hospital E foi só isso mesmo Vamos rezar agora, né? Pra os antibióticos fazerem efeito E não precisar voltar com ele lá Né? Espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo Né? Se você gostou Deixe seu like Seu comentário Compartilhe Ativa o sininho Né, Lu? Já melhorou um pouquinho, gente Até conversando Ativa o sininho Que nós Estamos sempre postando um vídeo aí E você vai ser notificado Tá bom? Apassem o Jesus Fique com Deus Vou tomar um banho ali Pra relaxar Porque o dia foi tenso A noite foi tensa Mas Deus vai dar vitória Em nome de Jesus Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau